Já chegou minha hora Samba é minha luz Porque o samba é o meu lugar Você me conheceu assim Não adianta querer mudar Já chegou Já chegou minha hora Eu tenho que ir Me mandar Me perdoa benzinho Tenho que partir Vou sambar Porque o samba é o meu lugar Você me conheceu assim Não adianta querer mudar Dois outra vez Porque o samba é o meu lugar Você me conheceu assim Não adianta querer mudar No começo do amor você sempre aceitava Me dava boa força, hein? Madrugada a cerveja pagode pelada E a chute comigo De repente mudou sua concepção Não entendi nada Quis me controlar Errou na decisão E não viu que o samba é minha paixão E não viu que o samba é minha paixão Já chegou Já chegou minha hora Eu tenho que ir Me mandar Me perdoa benzinho Tenho que partir Vou sambar Porque o samba é o meu lugar Você me conheceu assim Não adianta querer mudar Não adianta querer mudar Errou na decisão E não viu que o samba é minha paixão E não viu que o samba é minha paixão Fala, cavaquinho Quis dividir meu coração Quis dividir meu coração E aí, como é que faz? Essa vida de farra vai ter que acabar Mas o samba é minha paixão Mas o samba é que me seduz É a força que me conduz É a luz que me faz brilhar Eu falei que o samba Mas o samba é que me seduz É a força que me conduz É a luz que me faz brilhar E aí, meu pai de magal Me explica como é que eu faço Quando eu sair dessa Mano, tu gosta dela? Leva ela lá pro samba com a gente Pode crer, né? Foi no samba que eu a conheci Lá no samba que ela vai ficar comigo Pô, mano, leva tu que a minha já tá lá Já tava te esperando, hein Você também pensa rápido, né? Vou dar mole Pode crer, pô O samba que me seduz É a minha luz E dá pra conciliar Nós contamos com a minha astúcia Chapulho e amarelo tu, hein? É, vou pedir o Zé Maria, né? Pra liberar aquela favela Pra gente poder curtir isso pra noite Tô, rapaz Tá com dor? É o BM